A receita rápida de hoje é uma ótima alternativa para os amantes da batata frita. É verdade, a pastinaca também frita muito bem e vou-vos mostrar aqui uma forma diferente, com um acompanhamento também bastante diferente do habitual. Mas é importante primeiro aquecer o óleo, então vou colocar aqui num wok uma quantidade generosa de óleo. Quem tiver uma fritadeira pode fazer numa fritadeira. Entretanto, para o molho vou cortar uma maçã, vamos deixar a casca, e o molho vai funcionar um bocado como um dip, principalmente assim para um petisco. Estão a ver um jogo de futebol, qualquer coisa do género. Está aqui uma ótima alternativa. Aliás, isto era muito típico, principalmente nas beiras, de fazer a pastinaca frita, que entretanto foi desaparecendo. A maçã vamos cortá-la em pedaços relativamente grandes para sentirmos a textura. E vou misturar a maçã com creme fresha, ou podem utilizar o iogurte como alternativa. Creme fresha é aquela nata ácida, uma espécie de nata azeda. Uma quantidade generosa de maçã. Entretanto, não podia faltar uma ervinha. Vou usar o majoricão. Também acho que funciona aqui muito bem. Isto enquanto o óleo está a aquecer. É para nós tentarmos fazer tudo isto bem rapidinho. Raspa de limão. Raspa de limão. E claro, não podia faltar flor de sal. Só um pouquinho. E vamos misturar bem. Vou colocar o tipo numa taça. Podem guardar no frigorífico, ou então fica já aqui prontinho a servir. Entretanto, o óleo já deve estar quente. As pastinacas convém estar bem secas. Vou retirar a pele. Vamos só fazer aqui um teste com uma delas. Assim compridinha. Vamos colocar no óleo. O óleo já está bem quente. Então agora vamos retirando diretamente para dentro do óleo. Assim que elas estiverem douradinhas, vamos tirá-las. Elas, assim que secarem depois do óleo, vão ficar estaladiças. Vamos à segunda ronda. Quando chegar a esta parte mais fininha, guardem para o outro prado. Ok? Entretanto, mais uma pastinaca. Retirar a casca. Só o cheirinho da pastinaca faz-me lembrar os meus tempos de Londres, onde esta raiz é muito utilizada na cozinha em Inglaterra. Tem assim um cheiro doce. Ótimo. Para acabar mais um toque diferente, vou juntar sal fino e um toque de caril. Experimentem que funcione na perfeição, principalmente com as pastinacas. Mas vou-lhe dar aqui um perfume, um temperzinho. Vamos colocar aqui. Aliás, não sei se conseguem ouvir. Aliás, é mais fácil se eu comer uma. Aqui está. De comer e estourar por mais. Aqui está. Aqui está. Obrigado.